Gente, lembra como começou lá em Santa Catarina, poca? É difícil pra caralho, 40 jogadores aqui, irmão. Consenta e mata, pisa a cabeça quente, que vai ficar aqui que interessa a história. É por demais, vem por natureza, irmão. Aqui esse grupo é bom pra caralho, irmão. Mas hoje, quando a gente vai fazer essa oportunidade, eu tô com o culhau, culhau, que vocês jogaram pra caralho, beleza, poca? É a mima pegar, aconseguirá, culhau, acima na cara, poca! É, acima na cara! Um ano muito bom, né? Me sinto feliz de fazer a história com essa camisa. Sou muito grato a Deus por continuar nosso trabalho, que vem sendo magnífico, né? Em 2024, eu almejo dar continuidade, jogar com muita dedicação e conquistar todos os objetivos do clube. Podem esperar muito trabalho, muita raça e muita dedicação. Sou um jogador que se cura muito todos os dias pra dar meu máximo em cada jogo. E vamos pra cima todos! É, campeão! A intenção é vencer, concentração, foco, porque esse grupo merece o campeonato. O acesso já foi, eu quero o título, esse grupo merece o título. Assim que vamos entrar lá e vamos ir pra cima! Firme, forte no cabeça, decimos a Oscar, amor, 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 amor Legenda Adriana Zanotto